Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 também né aqui no Paranáuei fora isso acho que não tem mais nada para fazer aqui vou dar aquela salvadinha no jogo aqui e é isso deixa eu baixar um pouquinho o som aqui para mim que o microfone tá alto com tantas pistolas disponíveis escolher acerto para você pode ser um desafio para sua sua sorte preparamos uma lista de características especiais de nossas quatro incríveis o banhecer estabilidade e poder de penetração a outra tem potência Black Tail uma ótima arma com disparos rápidos e também compacto também ajuda a liberar espaço no inventário Matilde esgotada sozinha sem graça blá 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 já vamos ver o que que ele tá vendendo aqui eu tô querendo ah Steam Grey tem a Broker Broken Butterfly agora ele começou a vender recursos já é uma uma boa agora precisava comprar comprar essa essa Sniper aí deixa eu ver o que que eu tenho para vender aqui o que você vê é o que eu tenho e tem um Bracelete elegante itens valiosos não servem para nada essas chaves aqui eu acho que eu já posso vender também a chave de santuário é isso que eu não sei se pode mas enfim né ao olho do Mendes doze mil Bracelete esse Bracelete deixa eu ver ok e vamos já dar uma camiral aqui dando aquela agradecida aí para vocês aí na companhia daqueles que estão comprando a série a galerinha que chegou aí nova no canal também olha aí mais uma búrsula e vamos ver quanto custa essa búrsula aí e olha aí algum boas-vindas muito bem como pode muito bem mais oito mila um belo negócio e eu tô assim com o meu cara que loucura eu não quero vender os mais os diamantes que eu tô guardando para o luxo não faz diferença já o preço bom é nossa coisa assim mas não vai acabar morrendo tudo bem ok então vamos lá eu preferi essa arma por causa da mira a outra ela tem mais dano mas ela o retículo demora demais para fechar para você dar tiro preciso né e essa arma tem perfuração então se tiver uma fila de uma fila de um fã fala baixo o primeiro que se primeiro que não o alabar o E aí 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 Deixa eu colocar aqui Ok, nossa eu não tenho nenhuma munição de 12, caraca velho Granada de atortoamento Isso aqui é boa, tem umas em estoque O que é isso? Meu amigo Meu Deus, nunca usei esse negócio aqui Caraca, velho Caraca, velho Começamos bem, hein Caraca, velho Eu não tenho nenhuma muniçãozinha aqui Não tem uma munição Então, peraí, deixa eu colocar aqui no registro Eu vou colocar aqui Aí eu vou colocar esse aqui, vamos lá Essa aqui, ela explode O que é isso? Corre, velho Vem, filha Vem, vem, vem Caraca, velho Esse zoom aqui, me pegou desprevenido Peraí Dispersa Peraí Ele tá grudado no teto? Cadê ele? Corre, corre, corre Corre, corre Ela vai lá pro meio do Paranauí, cara Viva, amigo É, pistolinha aqui Faca curta Virotes Viva, amigo Já começou bem o negócio aqui A galera A galera Fez um mod pra Pra Ashley não fazer mais barulho de respiração Enche o saco mesmo, mas Sei lá Enfim, né Dá pra abrir o portão? Não Pra cortar caminho, sei lá Calma Calma, Ashley É, mas eu acho que os caras vão acabar dando uma mexida nisso Porque, assim, realmente eu entendo, tá Tá exagerado mesmo Muerte Aí Gostei da arminha aqui, ela é bem mais... Peraí Peraí que eu tô com pouco tiro, mas... Zoom Dois Ah, tá, tem zoom ainda Ai, caraca, velho Vai Beleza Rapaz Essa arminha aqui pra headshot Beleza Beleza O quê? Eu tô, eu tô, eu tô, eu não tô sentado direito na cadeira, minhas costas vai doer Caraca, velho Quem atirou isso aí? Ihhh 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 Ihhh, os caras estão com uma cataponta ali Mentira Ele tem cataponta Peraí Peraí Volta, volta, Ashley, volta, volta que deu Peraí Volta aí Acho que não deu Não deu certo aqui não Ihhh Hum Eu fiz sem querer, mas deu certo, vou reclamar não Tô gostando dessa arminha aqui Pega ali, ó Peraí Vão passar correndo, Ashley Vão passar correndo, Ashley Aí, aí é O jogo O jogo Quer quebrar minhas pernas mesmo, né? Cê tá bem? Tô Vem, Ashley, corre cá Leo, não Meu Deus do céu, cara Deixa eu só dar uma Curada aqui Isso aqui, mistério de ervas, aumenta seu máximo de vida Ah, ele só aumenta o máximo de vida Nossa, eu não tenho ovo, não tenho nada, nada, nada Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui Nossa, essa aqui pra dar crítica? Ah, beleza Ótimo 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 Nossa, plaga Ah, então já fica de... tem que ficar de olho aqui porque esse cara... Tá dando uma missão de pistola pra abeléu aqui Tá chocou? Tô bem, valeu Tá esperto Pera aí, deixa eu cair o próximo de novo Deixa eu tentar me ajeitar aqui na cadeira É, 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 é Aí, vambora Bora, vambora Bora aqui Merda Trancado Vem cá Vem cá Ok, ok Ok, ok A pistola tá dando conta aqui pelo menos Não abre Ali foi os caras que eu matei Ah, mas os caras conseguem mirar assim mesmo, mudar a trajetória dos paranauê? É sacanejo, hein Ah, acho que eu vou conseguir atirar aqui o canhão Ah, mas... Aí fica difícil, hein Tá chocou? Não, eu tô bem Eu tenho que tentar acertar os caras primeiro Pera aí Não dá pra acertar os caras Você tá bem? Tô Ah, leão Caraca, velho, o que que eu vou fazer ali? Bem, vamos lá, galera O negócio aqui é muito chato essa parte aqui Porque... É... Mentira Ele tem catapulta Eu acho que já vou botar o canhão lá pra cima O problema é que sempre tem uma catapulta, eu destruí, consegui destruir duas, né? Com a sniper atirando no barril, mas sempre aparece outra Vamos lá Deixa eu... Deixa eu... Vou só me preparar aqui Ai, 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 caraca, velho Vamos lá Nossa, um tiro só Vamos correr Corre Vem! Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui Clã Cara, eu vou tentar fazer um negócio aqui, que eu não sei se vai dar certo, né? Caraca, que susto Miserável Eu vou tentar jogar essa granada lá em cima Tomara que... É lá, cara Caiu, mas... Não foi possível Então deixa... Nossa, eu vi Pera ai Cadê? Bota a mina ai Eu vou tentar fazer um negócio aqui Tomara que dê certo Vai Exploda Vamos lá Tem que fazer virote Senão não dá É galera, vai... Tenha paciência Tenha paciência comigo ai Porque... Coisa ta feia aqui Coisa ta feia Ok O negócio ta tenso O negócio ta tenso Caramba Ai 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 Eu não sei o que eu vou fazer Ai 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 Eu não sei o que eu vou fazer O negócio não explode Eu pensei que ele... Explodia Tem mais um ali Um, aí tem um outro lá na frente Pega, pega, pega... Pega, pega, antes que ele vira Galera, olha É a primeira vez que eu tô passando apertado nesse jogo aqui Mas passando apertado mesmo Eu não tô, não tô brincando não Já, é, tá difícil Tá difícil O negócio aqui não tá fácil Caraca, véi Os cara não para de ficar atirando com esses negócios aqui Com essas bestas aí, essas catapultas, sei lá Tá difícil Deixa eu Me ajeitar aqui Isso, deixa com coisa Aqui também Cadê? Não, ainda não Aqui mais pra frente Aqui Que assim, eu não consigo Eu consigo destruir duas, três catapultas e duas até o momento, na verdade, de destruir Cara, essa arma aqui tá muito boa Deixa eu ver O problema é que eu não consigo, ali tá Ó, crítico nessa arma tá muito bom Agora tem uma outra Agora tem uma outra catapulta ali E eu não tô conseguindo, eu queria explodir ela Deixa eu ver se cai ali Olha, fica ali, mano, explode Agora tem uma outra catapulta ali Vem Vem Agora que eu vi ali, ó Pera aí Eu vi um negócio azul ali Depois eu explodo isso aí Vamos focar numa coisa de cada vez Fica perto Tô bem aí, Ashley Os que morrem mais fácil A última vez eu nem morri pra esse negócio aí Eu morri pra esse cara aqui, ó Caraca, velho Você tá bem? Tô Bicho chato isso aí, meu Deixa eu tentar me recuperar aqui Recuperou minha vida Eu vou tentar ver se eu consigo acertar aquela Caga puta daqui Acabou meus tiros Acabou os tiros da pistola, cara Pra ajudar o jogo ainda me fez isso aí Ok 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 Não, eu tô uma tira Caraca, velho Vem Eu tenho que tentar chegar lá Aí Ok Cadê? Tem um cara vindo aqui Eu tô ouvindo Caraca Caraca, velho Ah Tá de brinquedo Não acerta, não Então, peraí Agora Deixa eu só fazer um negócio aqui Tira o Shidotos Ganhei até um troféu Opa Ele tirou Será que eu destruí o negócio com o canhão? Olha aí Show E aqui Finalmente, cara Destruiu a porta Ótimo Até que deu certo Na próxima Vê se me avisa Ainda bem que o jogo me deu Coisas aqui Deixa eu pegar os virotes O bom do virote é isso Que você consegue Pegar de volta As coisas aqui Agora Deixa eu descer aqui Que eu tinha Já tentado fazer esse caminho antes, tá? Acho que eu poderia ter Não, não dá Vá Eu tenho que pegar uns Paranauês que estão ali Agora Vamos ver o que está gravando, né? Só faltava Depois de tudo isso Que eu passei aqui Ainda não está gravando Ok Tem mais um negocinho azul aqui Peguei dois Com mais um braceletinho Para vender Ficou nada para trás não, né? Só para ter uma ideia Vamos ver se não tem nenhum negocinho azul aqui Para destruir Olha lá Mandou bem Mandou bem Ainda falta dois Eu vou dar uma olhada lá para trás Eu não quero deixar nada sem fazer Deve estar por aqui Um deles Antes de entrar É o seguinte, galera Eu vou voltar E vou procurar O que está faltando dois Beleza? Bem, galera Passou um tempinho aqui Finalmente achei os dois Vou mostrar aqui para vocês Um está aqui E o outro Olha, cara Não ia achar nunca Mas achei Cadê? Eu vi ele Eu vi ele lá de cima Espera aí Acho que é melhor subir aqui É Melhor Olha lá Está vendo ele lá? Pronto Destruiu seis E eu fiz uma coisa Eu voltei lá no mercador, né? E em vez de comprar aquela Magnum lá Porque a Magnum Vai ser complicado ficar fazendo bala para ela Eu comparei, né? Eu vi Eu descobri agora Que dá para comparar as armas E eu comprei uma tal de Black Tail Que ela vai Ela fica muito mais forte Que a Punisher Ela não tem, né? Não dá para colocar o Red Dot Inclusive a Punisher Por enquanto Ela está de backup aqui Né? Mas eu vou testar ela aqui um pouco Eu consegui upar ela Já um nível ali Do poder dela E vamos testar ela, né? Ótimo Ok Aqui Ótimo Cupom de melhoria exclusiva Seja qual for o nível da arma Você não vai querer saber, parceiro Tem esse aqui Que mira a ótica De alta potência Com três glaus Olha esse aqui O que é essa aqui? Aumenta a taxa de obtenção De erva vermelha Ah, eu não quero erva vermelha Mapa do tesouro Do castelo Mas eu acho que eu já tenho Esses mapas do tesouro Do castelo A mala preta Aumenta a taxa de obtenção De recursos Grandes Grandes dá para fazer Acho que Munição Deixa eu ver aqui uma coisa Esses daqui São G É munições E várias Criar munições Granadas E virotes Ah, então Talvez vala A pena Inclusive Eu vou até fazer Mais munição Aqui também Acho que eu vou Comprar essa maleta Aí Trocar Tem coisas Escolha Intrigante No bom sentido É óbvio O resto aqui Acho que Posso ajudar Com algo mais? Não, por enquanto Não Deixa eu ver Você está vendendo munição? Não Ele está vendendo Recursos Toda a mercadoria Está em excelente Estocando Enquanto pode Volte Sempre Depois Se eu vou conseguir Mais itens Aí A gente Vê A munição De submetralhadora Pior que A de pistola Usa pequeno Mas pelo menos Vai dar para fazer Quando tiver Pólvora De 12 E a do outro Aqui Ah, deixa eu trocar A mala Peraí Não, não, não 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 tem como Vamos salvar o jogo aqui Ah não, está aqui a máquina Personalizar maleta Ok Foi tudo para outra maleta A maior taxa de obtenção De pistola Cara Gastei os negócios A toa Cara É melhor deixar Isso aqui para cair Mais A coisa de pistola Mesmo Se fosse de 12 Alguma coisa assim Que porcaria, né Enfim Tudo errado Mas está bom Bora Aqui dá para quebrar Aqui dá para quebrar os vazinhos Cartucho de espingarda Inclusive Minha espingarda Acho que está zerada Deixar ela aqui Sempre carregada Porque Aqui está com cara De que vai ter boss Pelo menos Parece Muitíssimo Bem-vindos Ao meu castelo É um imenso prazer Finalmente Poder conhecê-lo Senhor Kennedy Esse é o cara que faz O Bob Esponja, né Que garante é você Eu? Oh, por favor Chame-me de Ramon E permita-me ir direto ao Bob Quero que você entregue a garota Aqui para mim Agora É, vai nessa, Ramon A garota fica Comigo Senhor Kennedy Senhor Kennedy Quanta nobreza Só que Veja bem A garota Precisa ficar conosco É agora A partir desta garota Que seus Estados Unidos E depois o mundo todo Será abençoado Com a Santa Graça Pois esta é a vontade Pétrea de meu mestre O tão sacro Lord Sadler Então Obedeça a ti Sim Nunca Você ouviu a moça Que inconveniente Deixem nosso convidado Bem à vontade Agora que ele escolheu morrer Olha o tamanho dos caras Vixe, cara com Não se afasta Vixe-se Vixe-se Vixe Vixe-se 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 Oh, cara aqui Onde tem Vixe-se Vou levantar? Granadinha veio muito acalhar ali. Oh, a Ashley podia colocar essa coisa aí. Eu sei que dá para pegar uma para ela, né? Mas não sei qual que é. Porque às vezes procurando alguns vídeos sobre Resident Evil, aparece algumas coisas, né? Pelo jeito, eu vou cair lá de cima, tá bom. Vamos ver tudo que tem aqui. Está com cara de armadilha, mas tudo bem. Não dá para abrir. É, realmente o negócio da Ashley ficar bafejando aqui é... Ah, dá para subir aqui. Espera aí, Ashley. Vamos primeiro olhar aqui tudo. Tem muitos tesouros aqui. Deixa eu ver, eu tenho coisa de vida? Tenho um. Ótimo, 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 ótimo. Lógico que não dá para abrir. E... Essa porta aqui também não. Sabe o que eu precisava aqui? Tem que ter outro jeito de chegar ao pátio. Tem um, tem um quadro aqui, se eu não me engano, desse Ramon aí, que depois eu vou ter que jogar um ovo nele. Eu vi isso num, num vídeo também. Vamos lá. Por aqui. Espera aí. Cuidado. Acho que ela vai abrir a porta, né? Bom trabalho. Bom trabalho. E aí tem um tesourinho aqui. Brasco elegante, que já vai depois dar para nós ocupar as arminha. Aqui é algum botão? Não. Eu só achei isto. Por que que será que eu... Será que dá para quebrar isso aqui? Dá. Por que que tiraram o casaco do Leon? Acho da hora aquele casaco. Inclusive, deixa eu ver aqui. Os extras aqui. Roupa do Leon. Acessório. É, não dá para colocar. Na Ashley eu sei que tem umas roupinhas aqui. Cor do cabelo, vermelho, óculos Wellington. Acho que dá para a gente seguir por aqui. Coitado. É, não sei não. Aquele cara vai sair dali, mano. Era bom se desse para botar fogo aqui. Está ouvindo barulho? Eu vou precisar de uma chave. Acordei no meio da noite mais uma vez. Por causa daqueles barulhos que vem dos porões. Sondinhos e tal, tal, tal. Vou passando aqui para vocês poderem ler mais rápido. Ok. Coitado. Isso não é jeito de morrer. Pois é. Provavelmente vai ter alguma luta aqui. Coloca mais bala na doze aí. O que foi isso? Eles têm animais aqui embaixo ou coisa assim? É, não está com cara de ser animal não, viu, filha? Qualquer coisa? 7 tiros. É, acho ele fica. porque a coisa treta aqui vai ser grande, o jogo, o jogo fez um autosave ali, a muerto, a muerto la luz, cara esse, a muerto la sabia caraca velho eita Fica quieto ali, ele não consegue te ver, mas ele tá ali, olha só as garras que ele tem ali, mano. Meu Deus do céu, será que eu tenho que lutar com ele? Os caras colocaram o negócio bem na porta, vai, 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 vai dar tempo. Que droga. Meu Deus do céu. Ele vai subir? Ali, o negócio nas costas dele. Peraí, fica quieto. Deixa eu ver se dá pra colocar um virote aqui. Peraí. Meu Deus, vai dar certo, galera. Acredita na call. Aí. Peraí, deixa eu fazer mais virote aqui. Eu quero matar esse cara aí. Agora que eu consigo chegar aqui em cima. Peraí, não. Peraí, não fode não, filho. Morreu? Vai, vem cá, filho. Ah. Morreu. Uh. Ótimo. Berulho vermelho. É porque eu queria ver, né? Aqui depois com calma. A área. Melhor coisa foi ter conseguido ir pra escadinha ali. Ó, e eu ia deixar um monte de item pra trás, mano. Negativo, negativo, negativo. E eu ainda vou olhar lá dentro. Se não ficou nada pra trás. E agora posso andar mais tranquilo aqui. Entendo a luz aí. É, fora isso não tem. Mas com certeza vai ter mais... Mais cara desses aí pra lutar, né? Nossa, que susto que eu levei na hora que ele caiu. Caraca, velho. Coitado, ficou... O treto foi grande, filha. Só eram uns animais meio grandinhos. Fica tranquila que nós estamos no mesmo barco, Lashley. Eu também que tô com a mesma treta. Opa. Ó o reloginho aqui. Maravilha. O jogo você tem que ficar de olho nos barulhos. Será que você me entendeu? Opa. Fez outro barulhinho aqui. Tem tesouro aqui dentro. Fez barulho aqui, tem tesouro aqui. Tá vendo esse barulho de ferrinho? Ah, tá ali, ó. Eu tô falando, cara. Tem que ficar de olho no barulho. Ó lá, mais uma ficha prateada. Eu tô com um monte de ficha dessas aí pra pegar uns paranauí lá. Nossa, olha só isso tudo. Bem da hora a qualidade dos paranauí. Ó, tá faltando uma espada pra colocar aqui. É, tem... Acho que eu vou ter que achar... Espada dourada. Espada. Espada enferrujada. Espada de ferro. Espada de ferro. Eu tô colocando conforme a cor aqui. Tá faltando uma espada. Qualquer jeito tá faltando uma. Meu Deus. Será que tem que atirar ali? Ah, tá. Peraí. Cobra. Águia. Cobra. E... Ah, caramba. Aqui tá aqui fora. Espada ensanguentada. É só uma réplica. Não tem muita utilidade. Espada ensanguentada. Espada enferrujada. Não, põe a espada enferrujada aqui. É uma espada velha. A espada... Aqui, de um cavaleiro. E... Acho que é essa. Caraca velho. Eu tô muito bom dos enigmas. Eu tô muito bom dos enigmas. Deixa eu até ver se não ficou nada pra trás aqui. Eu já tava deixando... Itens aqui. Ainda mais munição de pistola. Ótimo, ótimo, ótimo. Caiu um escudo aqui. Podia dar pra... Pra Ashley pegar uma dessas daqui. É que eu não sei como é que faz pra pegar. É que também ficou... Ficar olhando tudo. É... Eu vi assim, né? Como pegar... Mas eu não assisti o vídeo. Só vi. A thumbnail, assim. E ela andando no... Tipo uma foto dela vestido com a roupa, né? Eu não sei se é trollagem também. Vamos ver, depois eu olho. Oxi. Tem barulho de cobra. Ou eu fiquei louco? Sei lá. Controle chegou até vibrar. Ih. O jogo tá dando muita munição. Bracelete. Ótimo pra mim. Opa, minhas ermitas. O jogo acabou de salvar. Aqui. Agora eu tenho que... Essa é a mesma sala de antes, né? A gente deve ter dado a volta. Vá para o pátio. Tem que achar onde tá o negócio de cobra. Engraçado que o negócio de cobra, acho que... Tava fazendo barulho aqui dentro, cara. Mas não tá aqui, não. Deixa eu dar uma olhada aqui mais pro fundo. Bem, galera. Eu, depois de algum tempo, eu achava que aqui ele ia pular pra... Pular... Pular pra baixo. Mas não. Ele pula no candelabro e vai pro outro lado. Então eu... Eu descobri que o outro negócio tá aqui, ó. Então eu vou tentar fazer isso aqui. Vai. Caraca, velho. Só que ele demora muito. Não sei se abriu. Porque não tem jeito de eu acertar os dois, assim, mais rápido. Mas parece que acendeu. Ufa. Eu já tava quase desistindo, já. Na boa. Tava desistindo mesmo, assim. Agora abriu os dois aqui. Ótimo. Aqui não dá pra descer. Ai, ai, ai. Vê se tá gravando, né? Eu dei uma parada até na gravação aqui, porque eu falei, ó. Saudações, senhor Kennedy. Pronto para entregar a garota? Esse cara de novo, não. Eu tomei a liberdade de preparar algumas atrações pra você. Ixi. Sem mais delongas. O cavaleiro galante protege a linda princesa. Bom que a gente já deixa aqui aberto de... Paranaueses. Não tem alguma coisa pra lá, mas vamos ver aqui pra cá primeiro, né? Eu peço desculpas aí, galera, pela quantidade de cortes aí, mas... É o que eu falei, né? Eu... Eu jogo do meu jeito e meu jeito não é dos melhores, né? Os parasitas que tem a habilidade de controlar seu hospedeiro. Esse é o conhecimento básico entre os biológicos... Os biólogos. Mas não se sabe ao certo como eles fazem isso. A seguir, uma lista de vários... Os parasitas. Mas... Caramba! Cada bicho. Será que é verdadeiro esses negócios aí? Vamos dar aquela salvada, Buzz Cool? Ok Pra lá não dá pra ir Vamos lá Vamos lá, Ashley Ainda bem que eu dei uma Oupada nessa pistola aqui Porque Com certeza que vai ter muita treta Vem Vem Eita lasqueira Um monte de las plagas Não tem a chave Deixa vem, deixa vem Oxe, já veio um pelas costas Eu devia ter usado essa arma aqui Acho que não era necessário, mas Toma, Ashley Eu acho que eu não devia estar usando essa punição, mas tudo bem Vamos Vem, Ashley Vem, vem, vem Opa Caramba, arma é boa, hein? A arma é boa Vem, Ashley, corre aqui Vem, Ashley, corre aqui Ai Meu Deus, gastei todas as balas de 12 Vem, vem, Ashley Vem, Ashley Ótimo Vem, Ashley Vem, Ashley Ótimo Deixa vem, deixa vem Ótimo 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 Caraca, velho Vem, Ashley Vem, amigo Deixa eu ver se dá pra fazer munição aqui de Pistola Ganada de luz Vem, 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 vem Vem, Ashley 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 Foi mal Escorregou Ah E aí, deixa eu Caraca, velho Pirote, eu não tenho mais mina Então vou ter que usar isso aqui Vai gastar todos os tiros, cara Então vem cá, vai Caraca, velho Vai ter mais caro ainda O que eu brinquei, Chitini Deixa eu gastar os balas que estão nessa arma aqui Preciso das manivelas dos Paranauê Preciso de munição também Eu desci aqui, agora não dá pra subir É isso? E agora? Ah, aqui Isso deve servir Caraca, velho O ruim desse jogo é isso Você gasta muito tiro Ótimo Opa, olha aí Peraí, peraí, Ashley Cuidado É isso? Ah A fila da mãe é que eu quero usar essa arma aqui que é mais poderosa entendeu por isso que eu não queria dar relógio na outra filha da mãe cara a boa tira Cuidado acho que cuidado vou ver se eu consigo fazer mais munição cara que tensa essa parte aqui hein vou fazer munição de fuzil ok vou ver aqui tem um lugar aqui que dá opa tem alguma coisa aqui hein mais pólvora onde que é que tinha um negócio para ligar ali no meio por que você não conseguiu pegar o ai caraca velho peraí droga não consigo peraí então vou usar essa aqui peraí Ashley vamos para cá a gente corre para cá eu não caraca velho vou comer a cobra descobri que dá para comer cobra também ai coloquei munição nessa aqui e tá acabando mesmo munição e tem alguém ainda atirando em mim e tem alguém ainda atirando em mim caramba velho tomara que tenha muita munição ali porque eu vou guardar essa outra pistola porque senão vou ficar usando duas pistolas e aí eu acabo ficando sem munição na pistola que tá mais forte vamos dar uma olhada aqui primeiro ver se não tem munições eu preciso de muitas municiones sem munições eu tô sem sem munição de sniper tô com nada tô com nada munição de nada e os caras aqui que morreram não dropeu nada olha não dropeu nada não dropeu nada ok bem bem pensa essa parte aqui aí agora vai aparecer um monte mais bicho aqui opa tem isso aqui recurso deixa eu ver se dá para fazer mais alguma coisa munição de submetralhadora não quero não metralhadora metralhadora uma plataforma oculta meio extravagante não acha aqui aqui tá acho que ela vai sozinha para lá e se os caras apareceram eu só tenho um tiro de sniper ah não tem eu vou ter que proteger ela eu tô cobertura não para beleza beleza cuidado agora eles vão vir para cima de mim agora eles vão vir para cima de mim me lascou preciso tentar fazer aqui aqui deixa eu ver se dá para fazer a granada de luz dá merda sai da frente sai da frente meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus desculpe credit e agora eu agora simplesmente lascou Pronto Não sei como eu consegui, cara Zerado, zerado de munição Rápido Ok Caraca Caraca, velho Caraca O vídeo já está bem longo, mas com paciência Ainda bem que o jogo deu bastante coisa aqui Não tem nada aqui Tomara que não sequestrem ela E daqui acho que o tiro não pode não Eita Ótimo Parece que é o lugar certo Tudo bem? Acho que sim Eita 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 Devolve a faca Até a próxima E paz Eita 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 Eita